Agora é quando a noite vem sem você, eu não aguento mais, não aguento mais. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, o cantor, compositor, que eu já tô sabendo, Pedro Mariano. Fala, Pedro, como que você tá? Seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, bom dia, Danilo, tudo bom? Bom dia aos ouvintes também, prazer enorme estar aqui. E, pô, obrigado, obrigado pelo convite, uma delícia, adoro a Bande, adoro. Morei aqui do lado um tempão, então fazer esse caminho de volta aqui também é sempre muito gostoso. Você tá hoje em Cotia? Cotia, exato. Meu irmão ainda mora aqui do lado, então é sempre um prazer rodar por aqui. Olha só, Pedro Mariano tá aqui pra dividir as novidades da carreira, os novos projetos, um novo álbum, uma nova turnê, novo show, um novo capítulo, todo novo, né, Pedro? Que bom. Mas os meus cabelos continuam os mesmos. Mas muitos projetos, muitos projetos. A gente tocou aqui o Bem Perto, que você foi abrir, abriu os trabalhos, na verdade, com esse single, né, Pedro? Isso, isso. A gente abriu o trabalho do novo capítulo com a Bem Perto, que foi uma composição feita pelo Dan Torres, que é um anglo-carioca, vamos colocar assim. Ele é um rapaz inglês que morou muitos anos no Rio de Janeiro, agora voltou pra Inglaterra, que me foi apresentado pelo João Sabiá, que me apresentou o Dan, e o Dan mandou essa música, a gente pirou nela, eu e o Dudu Borges, produtor do disco, meu sócio também, a gente pirou nessa música, e aí, num dado momento, eu achei que faltava um desfecho na história. Qual que foi a parada, Danilo? Esse disco começou a ser feito um pouquinho antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, que fechou tudo, a gente ficou maluco, porque, assim, a gente ficou vivendo em doses homeopáticas de 15 em 15 dias, achando que tudo ia voltar ao normal, e o negócio não desandava, né, o negócio não se resolvia, e levamos três anos pra fazer o disco. E a pandemia correu toda ao longo do disco. E a história dessa música, Bem Perto, Bem Perto, começou a ficar uma história muito similar, com um sentimento que a gente tinha ao longo da pandemia, né, de estar perto das pessoas. E a terceira parte da música, a letra dela não celebrava o encontro, né, ratificava o Bem Perto, mas não celebrava o encontro. E aí, eu conversando com o Dan Torres, eu falei, cara, eu acho que a gente tinha que mudar essa terceira parte aí. Ele falou, pô, manda a brasa aí, se você tiver alguma ideia. E aí eu sentei com a Bibi, que é uma compositora, cantora também, que tava lá no estúdio do Dudu. Aí eu sentei com ela, e a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa como se as pessoas fossem se encontrar, né? Como é que seria, se depois desse momento de querer ficar tão perto, se essas pessoas que estão nessa música se encontrassem? E aí começou a parada de começar a compor. Quando eu fui ver, das 11 músicas, 6 eu pus a mão, eu fiz parceria. A maioria delas com o próprio Dudu Borges. Mas você já sabia que história que você queria contar nesse novo trabalho, nesse novo disco? Ou, por conta da pandemia, você foi desenvolvendo aos poucos também? Começou por essa música que vocês alteraram aí a terceira parte, outras foram surgindo? Ou você já sabia o que você queria com esse novo trabalho, hein, Pedro? Olha, não, não. Se eu disser pra você que a gente tinha um plano, eu tô sendo muito cara de pau. A gente não tinha plano nenhum. A gente queria fazer. A gente começou a fazer. Na verdade, a primeira música do disco é a última música do disco. É a penúltima música do disco, Antes Que O Mundo Acabe. Que é uma música do Wilson Sideral. Foi a primeira música do disco que veio por encomenda, né? O Dudu pediu pro Sideral. O Sideral mandou essa música e a gente começou com ela. E tanto que ela é até... Eu diria até uma das músicas mais diferentes do disco, assim. E a gente começou por ela, né? E dessa música para a segunda música que a gente gravou no disco, que é justamente a Bem Perto. Se eu disser pra você que foram mais de sete meses, você não acredita, né? A gente entrou num oásis, ou melhor dizendo, na ausência do oásis, um deserto tremendo de ideias. A gente não sabia. Não vinha, cara. Não vinha nada. A gente ficou maluco. A gente chegou até a achar que o disco não sairia. Não naquele momento. E aí, quando surge Bem Perto, que é essa música, que a gente começou a trabalhar com ela, aí não parou mais. Aí foi uma atrás da outra. Começou a vir uma ideia atrás da outra. Então, assim, o processo criativo é uma coisa muito maluca, né? A gente não sabe muito bem o que você precisa pra destravar e qual é o processo catalisador, né? Qual é o sentimento que você precisa ter? O fato do confinamento deixou a gente muito confuso e muito... O que poderia ser um processo depressivo pra gente foi um combustível, né? Porque num dado momento a gente ficou pensando, bem, a gente não sabe que horas isso aqui vai abrir. Então, vamos levar tudo à última consequência, artística e musicalmente falando. Vamos testar tudo, tudo o que é possível. Porque você entrar no estúdio do Dudu Borges, no VIP Estúdio, você tem um arsenal técnico e artístico à sua disposição. Então, você, de repente, se deparar com todas as possibilidades do mundo e, literalmente, todo o tempo do mundo à sua disposição, porque você não tem prazo, você não tem prazo, né? E, no caso, só eu e o Dudu dentro do estúdio. Então, o céu era o limite. Então, também isso foi uma experiência muito nova pra mim, porque eu nunca tinha feito um disco com essa liberdade toda no quesito tempo, né? De você, eu tô livre, eu não tenho prazo, né? Porque quando você trabalha com gravadora, você tem prazo. Quando você trabalha dentro do mercado, sabendo que você tem os blocos de lançamento, tudo, você sabe, ou eu lanço em setembro, ou eu lanço em julho, ou eu lanço em março. Então, assim, você sabe que você tem um prazo que você tem que correr, senão você perde aquele lançamento. Quando você tá num barco que você não sabe quando que ele vai zarpar, você tem duas opções, ou você se desespera, ou você começa a procurar garrafa pra vender, né? E a gente foi atrás das garrafas, e, cara, foi um processo, assim, muito instigante, né? Porque você esticar a corda e ir esticando e ver até onde é possível, até onde é possível, muito louco. E aí foi engraçado que quando o mundo se pôs de novo à nossa disposição, né? E as coisas começaram a tentar voltar a uma certa normalidade, a gente olhou um pra cara do outro e falou, bem, agora a gente precisa terminar, né? A gente não precisava, mas agora a gente precisa. E, de repente, a gente se viu correndo com o disco pra poder botar na rua e mostrar pras pessoas. Tá disponível já, né? Em todas as plataformas aí. Sim, desde o ano passado, sim. O novo álbum, o novo disco do Pedro Mariano, o novo capítulo, é o décimo segundo álbum da carreira. Décimo segundo álbum. Ah, eu já parei de contar, já tô meio... Acho que é isso, acho que é isso. O décimo segundo, o décimo terceiro, acho que é o décimo segundo, é isso. E o primeiro álbum de estúdio e de inéditas... Daqui a pouco vai aparecer uma fã brava, mal-humorada, corrigindo a gente. Não que elas sejam bravas nem mal-humoradas, mas bravas comigo e mal-humoradas comigo. Mas, Pedro, e é o primeiro disco de inéditas, né? É o primeiro de estúdio desde oito. Desde o disco oito, exatamente. Então, foi em 2011. Isso, exatamente. Há um tempo já também que você tava devendo aí um trabalho... É, porque logo depois do oito, oito eu fiquei dois anos em turnê com ele, e logo em seguida eu entrei no projeto Pedro Mariano e Orquestra, que aí eu revisitei o meu repertório e regravei grandes sucessos num formato sinfônico, né? No formato orquestral. E esse projeto foi muito legal porque eu fiquei quatro, cinco anos excursionando com ele. E ele rendeu dois projetos grandes, né? Foram seis anos quase excursionando com ele. Então, eu abri realmente... Eu criei um hiato muito grande de coisas autorais, de coisas inéditas, né? Ou, como os americanos gostam de dizer, dos originals, né? Das coisas originais, assim. Eu realmente criei um distanciamento, o que foi muito bom pra esse momento, porque eu provavelmente... Eu me considero muito mais do que um compositor, eu me considero um intérprete. É a minha profissão fundamental, essa é intérprete. E como intérprete, provavelmente eu vou passar por essa fase terrena aqui e não vou cantar tudo o que eu quero. Não vai dar tempo de eu cantar tudo o que eu gosto, tudo o que eu quero. Então, esses projetos, como o Pedro Mariano e a Orquestra, eles surgem pra eu poder tirar o atraso, pra eu poder achar coisas do cancioneiro, do repertório da música brasileira, pra eu explorar esse meu lado intérprete e poder alçar outros voos, né? Então, o próprio primeiro projeto que eu fiz com o Dudu Borges, antes de lançar o novo capítulo, que foi o projeto A2, também me ajudou muito, também cumpre esse papel, né? Tem uma música inédita nele, mas a ideia era também fazer um formato de regravações, mas num formato reduzido, de guitarra e voz, um formato diferente, tudo. Então, mas voltar, assim, quando eu vi o disco inteiro com inédita, assim, cara, dá um gás, é uma delícia. E o show, fazer o show é uma delícia, assim. Então, essas renovações, assim, são muito boas. Essa coisa cíclica, né, de você se reinventar de tempo em tempo, eu acho muito importante. É muito importante pro artista isso, você buscar essa energia de tempo em tempo. A gente vai continuar contando aqui os bastidores, né, detalhes desse novo trabalho do Pedro Mariano, o novo capítulo que tá disponível aí em todas as plataformas. Tem um show também, a gente vai passar o serviço completo aqui pros nossos ouvintes. Pedro Mariano tem encontro marcado com os fãs no dia 10 de fevereiro, no palco do Tóquio Marine Hall. É o antigo Tom Brasil, HSBC, pra quem é mais antigo. É, não sei do que você está falando. É o Tóquio Marine Hall, tem o show dessa turnê, dessa nova turnê, em 10 de fevereiro, 10 de fevereiro. A gente vai, daqui a pouquinho, passar o serviço completo. Mas, voltando um pouquinho no disco, Pedro, você falou aqui, você já contou que das 11, 6 faixas você assina, não é? Por que agora você decidiu explorar mais esse seu lado compositor? Eu não decidi, eu não tive muita escolha. Quando você trabalha com o Dudu Borges, você não te sobra muitas opções, assim. Ele acorda um dia e fala assim, por que você não compõe? Eu falo, ah, porque eu acho que eu sou intérprete. Ele fala, não, vamos compor hoje. Ele senta no piano e começa a compor com você, e quando você vê, você fez uma música. Ele é um cara que te provoca, ele exige o seu melhor, entendeu? É o tipo de profissional que todo artista gosta de trabalhar. O cara que quer o seu melhor, ele provoca o seu melhor, entendeu? A primeira conversa que eu tive com ele lá em 2018, ele falava isso. Ele falou assim, você é o intérprete, ok. Beleza, isso está muito claro, mas assim, a sua história como intérprete, ninguém vai escrevê-la melhor que você. Então, ele falou, nunca entendi por que você, com todo o seu histórico musical, artístico, tudo, você não se aventurou nisso. E realmente não foi por preguiça, não foi por deixar de lado ou qualquer coisa assim, foi por foco mesmo, eu foquei em outra coisa, eu foquei. Eu sempre andei cercado de pessoas incríveis e extremamente talentosas, né? Então, assim, egoísmo nunca foi uma característica minha e menos onipresença. Eu não sou um cara que fala assim, ah, eu quero ganhar na entrada e na saída, eu quero ganhar nas duas frentes, eu preciso disso. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, eu não penso música desse jeito, entendeu? Eu acho que a turma, o entorno do artista, ele é muito importante, ele tem um papel fundamental. Então, eu sempre quis promover quem estava junto comigo. Mas hoje, assim, nesse momento que o Dudu falou isso pra mim, eu concordei com ele, mas não é que da hora que ele falou, no dia seguinte tinha um piano e a gente estava compondo. Não, foi orgânico. Foi orgânico. Num dia ele falou, o que você acha da gente compor hoje? Ele não estava preparado, entendeu? Também não... Ele não me deu muita opção, ele abriu a tampa do piano e falou, ah, eu fiz esse tema aqui, vamos partir dele? Aí você fala, vamos, e vamos, e vamos aí, entendeu? E quando eu vi, a música cai e estava pronta, entendeu? Vamos embora. Eu te cortei, viu, Pedro? Tem muitas mensagens de carinho aqui pro Pedro Mariano, Leandro Pessoa participando, a Graziele Camargo, sempre bom ouvir os bastidores da música, contando as horas pro novo capítulo. Tem show no dia 10 de fevereiro no palco do Tóquio Marino e Roll. Milton Pires aqui com a gente, a Janete Ishigaki também mandou mensagem, o Agamemnon Silva, a Maria Lúcia Travaglione Mara Barbosa, Jonas Teixeira, a Sandra Braga, quem mais está aqui com a gente? A Rutele Alves da Silva, a Silvia Stanzione, a Georgia Camargo também, todo mundo mandou mensagem participando aqui com a gente. Obrigado, gente. A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana. Parabéns pelo ótimo programa. Pedro Mariano é maravilhoso, super simpático, inteligente. Então tá aí, viu, Lúcia Maria, tem um encontro aí com o Pedro Mariano no dia 10 de fevereiro. A gente tá falando desse novo trabalho do Pedro, a gente já tocou aqui na abertura bem perto, e como você comentou, viu, Pedro, do Antes Que O Mundo Acabe, vou soltar aqui um trechinho pro nosso ouvinte, pode ser? Bora! Até que o tempo me fez bem Consegui te olhar E não julgar Toda mágoa Meu ninguém Ficaram lá Onde deviam estar Em Atara Por despedidas Pra um novo eu De cada dia Meu apocalipse Andulante Já não advoga mais Essas causas perdidas Um pouco de cais Nos meus terremotos Aprender a sorrir Com o meu pior E eu fantasio outros finais Pra cantar melhor Com o que sobrou Da minha voz Vou cantar Pro tempo melhorar Cantar Pro corpo inteiro ouvir Vou cantar Antes que o mundo acabe Cantar até Desintegrar Vou cantar Pro tempo melhorar Cantar Pro corpo inteiro ouvir Mais um trechinho aqui De mais uma faixa do disco Novo capítulo Novo trabalho De Pedro Mariano Pedro, a gente tava falando Que a produção do disco É do Dudu Borges O Dudu Ele é muito Associado Mas não só A esse movimento Que é o sertanejo Universitário Tem trabalhos Com Lua Santana Com Michel Telómeus Como eu disse Não só Em que momento Que os caminhos Do Dudu Borges Do Dudu Borges E Pedro Mariano Se cruzaram Cara, é muito curioso Isso Primeiro Antes de tudo O fato de um O fato de um profissional X ou Y Se destacar Num determinado segmento Não significa Que ele só faça Isso da vida dele Então Eu tô Tô falando isso Porque o Brasil Tem uma tendência A rotular tudo Tudo fica Extremamente Rotulado E As pessoas Têm uma Tendência A acreditar Que Porque o O cara abriu Uma brigadeiria Ele não é Um chefe De cozinha Ele só sabe Fazer brigadeiro Então Não é verdade O O Dudu Eu conheço O nome dele O nome dele Chegou até mim Na minha cabeça No meu conhecimento Da mesma forma Que pra você E que pra todo mundo Por conta do sucesso Dos trabalhos Que ele fez Mas Surfar No mesmo Na mesma profissão No mesmo No mesmo Ramo Né A gente cruza Muita gente Em comum A gente Tem muita gente Em comum Que Eu tenho amigos Em comum com ele Tenho profissionais Que trabalham comigo Que já trabalharam com ele Vice-versa E tudo mais E era curioso Porque todos diziam O tempo todo Pô, você precisa conhecer o Dudu Você precisa conhecer o Dudu Dudu gosta muito de você Você tem um Você trabalha de um jeito Que vai Vai bater com o santo do Dudu E Você Cara O jeito que você trabalha É a cara do Dudu Você tem que trabalhar com o Dudu E todo mundo falava isso E eu brincava sempre Não, legal Beleza Mas quem é que vai me apresentar Para o Dudu Até aí Está tudo certo Mas alguém precisa me apresentar Para o Dudu Ou você está achando Que eu vou pegar o carro E aparecer Assim na casa do Dudu Não sei nem onde ele mora E aí isso foi rodando Rodando, rodando, rodando Por anos Anos O meu irmão Inclusive falava Pô, o seu disco Voz no ouvido É o disco de cabeceira dele Ele vive falando Que o disco da vida dele É o disco Voz no ouvido Então Me apresenta o Dudu E nada Não acontecia Não rolava Eu falava Cara Que coisa estranha Que coisa engraçada Não sei o que Quando o João Sabiá Eu estava fazendo um trabalho Com o João Sabiá Num projeto Que a gente estava fazendo junto Ele Foi fazer um trabalho Com o Dudu O Dudu chamou ele Para fazer um trabalho Lá no VIP Uma gravação de uma música Para o projeto Do Análaga dele Do Live em VIP E falou Pô, foi legal pra caramba Pô, ele falou de você Eu falei Pô, mais um Aí Beleza Aí seguiu E eu assisti O resultado do trabalho Ele cantando Uma música MPB Super bonita Tudo com o Dudu Um negócio incrível Aí Falei Bem, chega Ninguém vai me apresentar O Dudu, né Já está claro isso Eu entrei no Instagram Fui para o método antigo Todo mundo faz isso comigo Falei Eu vou fazer com o Dudu Mandei uma mensagem Para ele Falei Cara, projeto incrível Parabéns Achei o máximo A música precisa disso Precisa Construir pontes E derrubar Preconceitos É isso que você está fazendo Com o seu projeto Parabéns Deu cinco minutos Ele falou Quer vir almoçar sexta aqui Perdão Falei Pô, assim Ele falou Cara, faz quinze anos Que eu estou esperando Essa mensagem Você vem almoçar ou não Eu falei Estou indo E aí a gente não parou Mais de trabalhar Que bacana São esses encontros E a oportunidade Agora que vocês estão tendo De tocar esse trabalho Juntos aí Pedro, são várias curiosidades Desse trabalho Desse seu novo álbum É verdade Que além de compor Seis das onze Você toca bateria Nas onze faixas? É, esse é um departamento Que é o único Que eu sou egoísta Esse aí ninguém toca No meu disco Na bateria Quem toca Sou eu No meu álbum Sempre foi assim É Não foi sempre Porque Eu Trabalhei durante Vinte e poucos anos Antes de trabalhar Com o Dudu O meu produtor anterior Era o Otávio de Moraes Que é um baterista Fora de série A gente dividia Só porque ele toca Melhor que eu Só por isso Então a gente dividia E E vez por outra Eu chamava o batera Que tocava comigo No gig Eu dividia também Algumas faixas Com ele No disco Alguma que tivesse A cara dele e tudo Mas A premissa assim Desde que eu comecei A gravar Que foi no disco Voz no Vida Que eu comecei a gravar Meu segundo disco Que eu comecei a gravar As baterias do meu álbum O resultado Foi que me levou O resultado De eu ter gravado As baterias É que me levou A manter isso Porque Eu cheguei num resultado Que é muito mais Como é que fala É muito mais Uma síntese Do som Que está na minha cabeça Do que efetivamente Uma coisa técnica Uma coisa Artística Eu tenho um som Na minha cabeça Eu sempre ouvi As entrevistas Da minha mãe Dizendo Eu tenho um som Na minha cabeça E eu penso Da mesma forma Eu tenho um som Na minha cabeça Vai dar muito trabalho Ficar te explicando Que som é esse Se eu consigo Resolver ele Tocando Eu consigo Eu me dediquei A isso Eu não sou um baterista Eu sou um cara Que toca a bateria Eu toco a bateria Que a minha música Precisa A verdade é essa Então eu sou o baterista Que a minha música Precisa Então E eu não falo isso Com soberba Eu falo isso Justamente porque Os meus bateristas Falam isso pra mim E os produtores Com quem eu trabalhei Falam a mesma coisa Pra mim Eu sou o baterista Que a minha música Precisa Então eu não preciso Ficar Como é que fala Adulando ninguém Não, vem aqui Toca comigo Não sei o que Não, essa parte Tá resolvida Eu vou lá Gravo Resolve E aí Os mais competentes Que eu Nas outras áreas Vão estar lá Tocando Ô Pedro O que mais que você toca Se aventurar pelo piano Toca no pasto Eu sou bom também Campainha Eu costumo tocar Muito bem também Piano Tal qual o seu pai Você não se aventurou Mas que tal qual o meu pai Eu não conheço ninguém Que toque O homem Não, eu não toco Eu tenho uma relação Muito amistosa Com o piano Eu e o piano Eu construí uma relação Amistosa Pra ele não fechar A tampa nos meus dedos Pra eu A gente não brigar Com o violão Eu sou Tipo o violão Pra mim Eu só olho pra ele A gente Dá um passo disso Eu sei afinar o violão Muito bem Se você tiver qualquer problema Com o violão desafinado Entrega na minha mão Que eu devolvo ele Incrivelmente afinar Fora isso Não sei tocar Mas assim O piano é um companheiro Porque Eu gosto de fazer Arranjos de vocais Todos os arranjos de vocais Desse disco Foi eu que fiz também Então o piano Acaba sendo um grande companheiro Pra você Abrir as tensões Fazer os intervalos Sempre checar Se tem Alguém que está no lugar errado Que não podia estar ali Tudo Não tenho Não tenho formação musical Sou autodidata O que eu tenho O que eu falo sempre Eu tenho uma sorte Muito grande De ter um ouvido Abençoado Que me Me diz quando está errado Isso é o mais importante Eu não sei se está certo Mas eu sei quando é que está errado Então Quando está errado Eu paro Vamos tocar mais uma aqui Do novo trabalho Do novo álbum De Pedro Mariano Que se chama Novo capítulo Disponível em todas as plataformas E tem show aqui em São Paulo No dia 10 de fevereiro A gente promete serenidade Meia laranja Tua cidade Fica tão longe Dentro do peito A vida grita Eu vejo o futuro Vivo sonhando Quero carinho Da sua mão Você não tem pressa E eu também não Quando estamos juntos Quando estamos juntos Você é metade do meu mundo Você é tudo que importa É a metade do infinito É a metade do infinito Você vem dando corda ao meu coração Pra quem se brilha nos olhos Dê ao espelho a razão Você vem dando corda ao meu coração Pra quem se brilha nos olhos Dê ao espelho a razão A razão Quando alegria segue presente Segue nos olhos na minha lente Na sua frente Quando tempera a temperatura Quando tempera a temperatura Pela mensagem Pela mensagem Pela mensagem Pelo carinho Os ouvintes seguem participando Mandar um abraço Pro Caio Carvalho Pra Rosana Saad O Evandro Lamoglio Flávio Godóis Gisela Matheus Francine Vieira O Ferdinando Marcos Marli Gomes Elis Freitas José Dames Meli Melo Todo mundo acompanhando Aqui o bate-papo Com Pedro Mariano Falando sobre esse novo disco Décimo segundo álbum Da carreira A gente falou um pouco Do seu disco Do seu álbum Pedro Fala agora do show Você estava me contando aqui Que então você está retornando A São Paulo No ano passado Junto com o lançamento do disco Você fez o show O lançamento da turnê também Exato Agora você está de volta Estamos de volta Estamos de volta Nesse show você mistura As músicas desse novo trabalho Com os grandes sucessos também Como que você faz a composição Do set list Isso Tem o álbum A gente toca ele A gente toca ele inteiro Praticamente Se não me engano A gente toca ele inteiro E Ele é uma delícia Esse álbum é uma delícia de tocar Ele foi todo concebido Para ser tocado ao vivo E aí eu fui Junto com o Dudu A gente foi pontuando As músicas da minha carreira Que Conversam com ele E que fazem a ponte Com esse momento Porque Porque o nome Novo Capítulo Porque Tudo é uma mudança Essa 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 volta Às composições Inéditas Esse momento Esse momento De estar compondo Esse momento De estar com Um novo parceiro Produzindo Esse novo momento Todo De De não estar Produzindo Porque eu sempre produzi Os meus discos E agora eu não Não assino a produção Então É tudo muita novidade Mas assim Existe uma ponte Construída As coisas não aconteceram Eu fui levado a isso Não é Não é uma Não é simplesmente Não acordei um dia Liguei uma chave E mandei tudo Para o espaço E resolvi fazer assim Então Essa construção É importante Então a gente A gente construiu Esse caminho A gente vem Desde lá Do 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 Primeiro disco Voz no ouvido E vem construindo Até chegar No No novo capítulo Então Passamos por todas As músicas Do Músicas relevantes Da minha carreira E inclusive Por projetos alternativos Como o próprio A2 Tem o momento A2 Ali dentro do show Também É bem legal Daqui a pouco eu vou falar Em que momento Eu passei a acompanhar Mais de perto A carreira Do Pedro Mariano Separei aqui uma faixa Até mostrei uma foto aqui Para o Pedro Bem antiga De um encontro nosso Em Sorocaba No Teatro Municipal Teotônio Vilela Um dos vários shows Que o Pedro fez Pelo interior Não é tão antiga assim É nesse século Não é tão antiga assim Eu não tinha barba E você tinha aparelho É Olha Mas Eu separei daqui a pouquinho Aqui essa música E os fãs vão gostar Os fãs vão gostar Aqui do que eu separei Ô Pedro A gente fala também Que você está ali 25 26 anos De carreira A partir de que momento Que você começa a contar Esse tempo aí A primeira vez Que você subiu no palco Não Não Eu conto a partir do momento Que eu Que eu apareci Para o mundo E recebi minha primeira proposta Profissional Que foi em 95 Então Indo para o 27º 28º ano de carreira Porque a primeira vez No palco mesmo Foi criança Moleque Com 12 Tinha 12 anos Porque assim Se eu for contar Quantos anos de carreira Você tem Aí você fala Carreira Carreira mesmo É profissional Quantos anos de música Eu tenho Todos Quantos anos de carreira Eu tenho A partir do momento Que eu sou profissional Mas eu poderia contar A época De 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 Artistas reunidos De banda de baile E tal Estava recebendo cachê É carreira Mas eu não Eu não Eu não contabilizo De Quer dizer Artistas reunidos Eu já tinha Já tinha lançado o disco Tudo Eu tinha a minha carreira Mas Banda de baile Minha Banda de colégio Ganhava cachê Tocando na noite Lá na Vila Madalena Lá em idos De 95 Alguma coisa assim Ah, posso contar isso? Posso Mas Não sei Pra mim Pra mim Aquilo era muito aprendizado Eu não consigo contar Aquilo como Como carreira Não tem registro Não tem Não dá pra contabilizar É que nem É que nem Os mil gols Do Romário Só ele Só ele conseguiu contar Esses mil gols Que nem os gols Do Túlio Maravilha Na conta do Túlio Ele tem 1.700 gols Na conta oficial Não chega Nem perto disso Então vamos lá Para as estatísticas Verdadeiras Então assim Em 1995 No Teatro Tuca Eu subi ao palco Pela primeira vez No dia 25 de março Fazendo um show Em homenagem A minha mãe E dali Eu saí com uma proposta De ser contratado Pela Sony Music Que me rendeu Participar inicialmente Do disco João Marcelo Bôscoli E depois Eu lancei Meu primeiro disco Em 97 Esse projeto No Tuca Era junto Com teu irmão Também Era junto Junto com João Marcelo Bôscoli Isso Mas Pedro Falando um pouquinho Ainda do seu tempo Do começo Mesmo Você chegou a ter banda Tive Formação por banda Era o que? A confraria? A confraria Eu tive a banda Ela teve algumas formações Mas eu tive banda Tive banda Participei Participei De alguns festivais Tudo Até recentemente Esse negócio De você ficar montando Profissionalmente Perfil na internet E fomentar Porque você tem que fomentar Não adianta nada Você só criar o perfil Você tem que ficar lá Alimentando o monstrinho Então Cara Você começa Esse negócio de TBT É uma desgraça Você começa a desenterrar Uns negócios Você começa a abrir Abrir baú E sai cada esqueleto Que é um negócio De maluco E achei umas fotos Antigas Da época da banda Tudo Encontrei Encontrei Foto de ex-integrante Não sei o que Cara Muito louco E Até mesmo Nas redes sociais Encontrei alguns caras Que a gente tocou Na primeira formação Pô Minha primeira formação Do confraria Era um power trio Eu cantando Mas guitarra Baixa e bateria A gente tocava Living Color Entendeu? Então assim Você tocando Living Color Eu falo assim É rapaz Aqui o rock and roll Comia solto E depois a formação Na segunda formação Do confraria Já era maior Já era uma coisa Mais meio pop rock Era uma coisa Mais mesclada A gente fez Participou de vários Festivais estudantis Ganhamos alguns Outros não Ganhamos o Festivalda Que foi o ápice Da banda Digamos assim Mas aquele lance Final de carreira estudantil É aquele negócio Ou vai ou racha Ou a banda acontece Ou a faculdade Precisa Acontecer A molecada Precisava escolher Aí teve O batera Tinha entrado Na GV pública Você acha Que o cara Ia ficar esperando A batera dar certo? Não O cara hoje É milionário Tem investimentos Na XP Você acha que ele Ia ficar esperando Ser músico? É ruim Que o cara Ia ficar esperando Mas enfim A gente A gente se divertiu muito Tava lembrando Tava vendo umas fotos Do Circo Voador No Rio Que existe até hoje Eu toquei no Circo Voador Com a minha banda Com a minha banda Confraria Lá Como prêmio De ter ganho O Confraria O Festivalda Na etapa de São Paulo A gente foi pro Rio Pra tocar Lá e abrir A etapa do Rio Então assim Foi muito legal Tem muita experiência Muita experiência boa O festival é uma coisa Muito importante Muito Ela forma muito A sua personalidade Porque você Inquestionavelmente Tá tocando Pra um bando De gente que te odeia Porque Não tem ninguém Torcendo pra você Tá todo mundo Torcendo pra outra banda A não ser aqueles Seis, sete amigos Que foram te ver O resto Tá todo mundo Torcendo pra outra banda Então todo mundo Que sobe ao palco Tá tocando Pra 90% De uma plateia Contrária a ele Então é muito interessante Porque de repente Se você tá tocando ali E você começa a virar O jogo no meio da música Naqueles cinco minutos Você vira o jogo Cara, é um acontecimento E foi o que aconteceu Com a gente A gente subiu no palco O clima tava super hostil A gente começou a tocar Tocar no meio da música O clima tava Super legal No palco Assim A plateia Já tava cantando refrão Tudo Eu falei Caramba Vai rolar E assim Uma fase muito legal Da música como um todo Investimento em festival estudantil O festival acontecia no Palace Em São Paulo Que era uma das melhores casas do Brasil Então assim Eu tive Eu vivi momentos muito legais E aí você ganha Vai tocar no Circo Voador No Rio de Janeiro Fiz clipe E tudo mais Então assim Foi muito legal Foi uma época de formação Muito interessante Que eu acho que Compensa muito Nessa fase da minha vida Não existiam ainda As faculdades de música Como no nível que tem hoje No Brasil Então assim Você tinha que meter a cara Você tinha que enfiar a cara Que é uma coisa Que eu vejo Que a molecada hoje Não tem Não tem acesso Não tem acesso Eu sinto muita falta Do jovem músico Do Da molecada que está começando Principalmente Quem canta Que é o mais Que é o mais Eu acho que é o setor Que tem mais déficit De você ter aonde cantar Cara E com quem Tocar Saca Porque o guitarrista Se ele tocar um pouquinho Legal Tudo Ele já acha um lugar Para fazer um gig Algum não sei o que O cantor Ele sempre Se lasca nessa Nessa questão E eu Cara Eu lembro que tinha Muito lugar Para tocar Eu dava Eu dava canja direto Tinha muito lugar Era festa Era bar Era Tinha E você Você se molda Nessa forma E também Fiz publicidade Fiz muita Fiz muito dingo Tudo Estava até contando Aqui em off Que eu conheci O Beto Ora Fazendo Fazendo muito dingo Inclusive Acho que foi nesse estúdio Aqui que a gente está Que eu estava gravando Um programa aqui Ao vivo Ele me viu Pelo espelho Ele invadiu o estúdio E começou a fazer imitação Ele roubou o programa Eu tive um acesso de riso Eu não conseguia mais fazer o programa Eu tive que ir lá fora Tomar água Porque eu não conseguia mais fazer o programa Aquele maluco Entrou e tomou de assalto Uns três Programação E então Essa falta de Tempo E essa pressa Que as pessoas têm Por resultado Tem tirado um pouco Desse 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 Prazer Assim Dessa descoberta As pessoas Hoje Elas querem viralizar Na primeira música Acontecer Explodir E tudo é muito caro Tudo Tudo custa muito investimento Tudo Tudo vira profissional Já no primeiro clique Então É Isso não é Producente E isso Tem se mostrado Na qualidade E na Durabilidade Dos artistas E da música Que vem sendo apresentada Não, isso que eu ia falar Porque você pode até Viralizar e estourar Na primeira Agora com As plataformas Todas Mas o difícil É você manter Uma carreira Sólida E colocando Mesmo ali Muita qualidade Em todos os trabalhos Não só Numa única música Né Pedro? Mas independente de qualidade Né Danilo Vamos usar uma outra analogia Né Vamos pensar assim Se você estoura Primeiro que assim Né Tem gente que não gosta Dessa frase Mas eu acho ela Muito interessante Meu irmão sempre falou Né O João Marcelo fala Se estourar fosse bom Não chamava estourar Né É Agora se você pegar assim Vamos colocar dessa forma Você tem lá Os seus 19, 20 anos Aí você faz o seu single E solta nas mídias E viraliza 3 milhões 4 milhões 5 milhões de cliques Aí você é a sumidade do verão Né Você é a sumidade do verão É mais ou menos a mesma coisa Que seu pai te dá uma Ferrari De aniversário com 18 anos O que você vai almejar no futuro? Qual vai ser o seu próximo passo? Qual É Como que você vai lidar Com as frustrações Dali pra frente? Né Qual vai ser a sua curva De ascendência? Qual vai ser a sua curva De evolução? Né Então assim É isso que estão tirando Dos novos artistas Os novos artistas Estão mensurando O seu sucesso A partir dos milhões E não a partir Dos milhares Ou das centenas Ou simplesmente Dos amigos Dizendo que o som Tá legal Entendeu? De uma conquista De uma conquista De um tijolinho Que você sobe Vira uma parede Que uma hora Aí você fala Pô, mas que romantismo idiota Não, não é romantismo idiota A vida é assim Entendeu? A vida é assim Ninguém constrói uma empresa E no primeiro produto Já tá abrindo o IPO Queridão Entendeu? Todo mundo constrói a empresa Do zero Entendeu? Então carreira é a mesma coisa Por isso que a gente A gente tá aqui Todo ano Falando de dezenas E dezenas De artistas Que sumiram Com seis meses De carreira E a gente tá falando De seres humanos De pessoas Que almejaram Ter uma carreira E viver daquilo Entendeu? De profissão Então pra quem tá ouvindo Dane-se Entendeu? Eu quero mais É que não quero saber Se o pato é macho Eu quero é ovo Quero saber qual é o próximo single Mas a gente precisa parar Pra pensar Que são pessoas Que tão querendo trabalhar Que tão querendo ter uma carreira Então a gente precisa dosar Dá pra ter tudo Desde que a gente faça uso Com parcimônia Olha, tem muitas mensagens Aqui pro Pedro Mariano Danilo, que surpresa maravilhosa Você nos faz aqui Léo Damasceno Do Recife Pedro Mariano Um beijo pra você, meu querido Sua mãe é a maior cantora De todos os tempos Todos os dias Eu me lembro Escuto as músicas dela Tá perguntando Quando você vai dar uma passada Pelo Recife Adoro Recife Ele falou aqui Que se não me engano Você veio Com os irmãos Com a Maria Rita Num show em Recife Ele tem alguma lembrança Desse tipo Tem ouvinte Ouvindo a gente Em batalha Em Portugal É o Fagner Mandou mensagem aqui Tem até o professor Nelson Valente Com uma sugestão De letra Pro Pedro Mariano Depois vou até Passar pra você Pedro Tem uma sugestão aqui Do professor Nelson Valente Sendo um professor Já temos um bom começo É O Nelson Valente É o nosso Ouvinte fiel aqui A Cláudia Mello Mandou um beijo pra você Cacá Seabra Pedro Um dos melhores músicos Do Brasil Sabe tudo O Eduardo Bispo Alves Rapaz da Bandeirantes É demais Só fera Janete Andreu Maravilhosa entrevista O Pedro É muito bem humorado Um beijo da Janete Quem mais tá aqui conosco Quete Barbosa O melhor cantor brasileiro Ariano Maravilhoso Ariano A mensagem pro Pedro Mariano Um dos maiores talentos De sua geração Que programa delicioso Obrigado Obrigado Outros ouvintes aqui Estão participando Interagindo Lembrando Que no dia 10 de fevereiro 10 de fevereiro Tem show do Pedro Mariano Aqui em São Paulo No palco do Tóquio Marine Hall Tem mensagem chegando Por áudio também Vamos lá Bom dia Danilo Gobato Bom dia Esse programa seu é top Danilo De manhã aqui Aos sábados é Do bom e do melhor A noite tô ligado No antenados Com você também cara Um abraço aí Pra Sorocaba Lá Pra sua família A linda cidade de Sorocaba Danilo Filho de peixe Peixinho é né Diz o ditado Grande 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 Pedro Mariano Filho da Notável Exuberante Linda Elis Regina Que nos deixou Tão cedo né E também filho do César Camargo Mariano né Instrumentista Compositor De primeira Pedro Tudo de bom pra você cara Um grande abraço Evangelista Teixeira Aqui de Mauá Obrigado Obrigado os ouvintes Obrigado Carinho aí Muito obrigado Olha Olha eu prometi aqui Que eu iria colocar Música Que eu passei a acompanhar Mais de perto O teu trabalho Posso soltar aqui? Oi Vamos lá então Você prometeu né Eu vou falar que não pode Vamos lá então Pedro Mariano Que poder é esse O que que eu fiz Que desejo é esse Que eu sempre quis Fez esse paraíso Dentro de mim Mas choveu granizo No meu jardim É quase amor Tipo casual Atravessa a dor E não fica mal E eu fui condenado Sem ter juiz Me senti culpado De tão feliz Um físico desafiou Como que o sentimento Pode o tempo atravessar Um cínico dissimulou Isso vai passar Um místico profetizou Tava no seu caminho Escrito e não se apagará Um lírico Poetizou Dá pra ver no ar Era quase amor Tipo casual Atravessa a dor E não fica mal Quase amor Quase amor Pedro Mariano Isso é um hit Essa é de 2000 Isso é 2002 Não, não Não, 2000 e Pera, pera, pera Não façamos É assim Essa é a controvérsia Essa é de 2004 Mas foi lançada em 2009 2009 Na verdade ela foi oficialmente Lançada em 2005 No disco ao vivo Mas esta é a versão Lançada em 2009 Do incondicional Exatamente Do incondicional Olha, preciso aqui Continuar com os nossos ouvintes Porque Passou aqui o Daniel Mesquita Daniel Mesquita Viu, Pedro Ele trabalha aqui no suíte Ele que está fazendo os recortes Aqui Da tela Do ao vivo Estamos com transmissão ao vivo Por imagens Do nosso canal do Youtube No Facebook E diz que a esposa A Lilian Miranda Está na praia Está na praia Está no carro Está tentando chegar Na praia Está tentando chegar Na parada No trânsito No congestionamento Não pegue o acostamento Não vale a pena E te adora Pedro Mariano Lilian Um beijo para vocês Curtam a viagem Acreditem Vocês vão chegar É só uma questão De tempo É sempre assim Todo final de semana É a mesma coisa Mas esqueçam O acostamento É para acostar Não é para trafegar Olha Um beijo A Fabiana Castro Mandou um beijo Luiz Pérez Ótimo sábado Nilson Alves da Silva O Menose de Lima também E tem mais mensagens Chegando aqui por áudio Vamos colocar mais uma Aqui do Oves Bom dia Danilo Espetacular O seu programa Enquanto todo mundo fala Sextou, sextou, sextou E na minha cabeça Eu falo Sabador, sabador, sabador Porque 10 horas Tem Danilo Gobato Top Programa Top Dos tops Pedro Mariano Fantástico A inteligência A perspicácia A sutileza A grandiosidade Intelectual A grandiosidade Musical Muito bom Ver você Depois de algum tempo Que já não Ovia Pedro Mariano Parabéns mesmo E outra Como o outro Ouvinte falou Genética Ok Mas Você pegou a genética E transformou Grande abraço Um beijo grande Danilo Grande programa Valeu Obrigado 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 mesmo Pedro Aproveitando As mensagens De carinho Dos nossos ouvintes Muitos falaram Aqui Do seu pai Ele está bem Como que ele está Está bem Está bem Mora nos Estados Unidos Está bem Onde que ele está nos Estados Unidos Em New Jersey Mora em New Jersey Já há muitos anos Desde 94 Está lá Está na Adentrou agora O seu Oktagésimo ano Quais serão as festividades 80 é sempre 80 Não é todo mundo que consegue Então Teremos festividades Ele costuma vir ao Brasil Bom Com alguma frequência Às vezes tem shows Sim No Blue Note Sim No Sesc Não é uma agenda Até mesmo em Sorocaba Agora Vi lá que teve um show Pelo interior E você para os Estados Unidos Costuma ir também Pedro Menos Não Menos Não com a frequência Com que ele vem Não Não na mesma proporção Menos Bem menos Olha Reforçar aqui o serviço Por favor Olha Ia passar o serviço Completo Conto com os seus ouvintes Ia passar o serviço Completo aqui Fiquei devendo Então vamos lá Pedro Mariano O show Desse novo trabalho Novo capítulo No palco do Tóquio Marine Hall No dia 10 de fevereiro Às 10 horas da noite Os ouvintes Conseguem Comprar online Por Tóquio Marine Hall .com.br Tóquio Marine Hall .com.br Tem lá Só selecionar O show Do Pedro Mariano E você consegue Comprar Ali Os assentos Tem camarote Tem frisa Tem cadeira Tem setor VIP Tem mesa Na batalha E diga-se de passagem Danilo Eu já fui muitas vezes Assistir show No Tóquio Marine Hall É uma das poucas casas No Brasil Que você pode escolher De olho fechado Qualquer cadeira Qualquer lugar É bom de assistir Qualquer Uma casa muito bem Dimensionada Se você Você olha o mapa Lá e fala Ih pô Aquele lugar ali No gargarejo Já não tem mais Não quero ir não Cara Vai de olho fechado Em qualquer cadeira Que cara O som é incrível A casa tem um som incrível Você visualiza muito bem O palco A casa é muito bem Dimensionada Vai Assista Curta Que se não gostar É por minha conta É uma delícia Do show da casa É por conta do palco É por minha conta não É uma delícia De casa mesmo Queria mandar um abraço Para o Felipe Martinez Que faz toda a assessoria A Dani também Que viabilizou aqui Esse nosso encontro A Carol Que está acompanhando A gente aqui O ouvinte pode continuar Seguindo Acompanhando as novidades Os bastidores do trabalho Do Pedro Mariano Em arroba Pedro Mariano Oficial No Instagram Lá tem o link Que redireciona Não é Para as plataformas todas Que você pode Ter acesso A esse novo capítulo O décimo segundo álbum Da carreira De Pedro Mariano Na reta final aqui Do nosso bate-papo Queria abrir aqui O espaço Viu Pedro Para que você falasse Um pouquinho também Do que vem por aí Porque eu sei que O artista é inquieto Graças a Deus O artista é inquieto Então você acabou De lançar esse trabalho No ano passado Mas eu sei Que tem alguma coisa Que você já estava pensando Não tem não Canções Sempre tem Canções que ficaram De fora Composições que ficaram De fora Sempre tem O que você pode falar aí Poder falar Eu não posso falar nada A gente não pode ver A noiva de Bob Não costuma ser auspicioso Na verdade A gente está com uma ideia Agora De De fazer um material Exclusivo Do próprio Novo capítulo A gente A gente tem muito material De gravação Muito material Que Já era para a gente Ter disponibilizado Bastante coisa De backstage Mas Cara Você imagina Três anos de material Gravado O trampo Que não dá Para organizar Tudo isso Decupar e organizar Então a gente está fazendo A gente vai fazer E a gente vai disponibilizar Na medida do possível Que vai ficando pronto A gente consegue subir Mas eu não queria Ficar subindo em pílula Sabe Porque eu acho Que perde um pouco Chega uma hora Que perde um pouco O encanto Acho que sentar E assistir Coisas mais elaboradas Eu acho que tem Um impacto maior É Eu estou com uma ideia De fazer Fazer Estou com uma ideia Aqui na cabeça De fazer mais uns Dois singles Talvez Ou não Colocar no próprio Novo capítulo Não sei Tem uma versão Estendida do próprio álbum Eu gosto dessas coisas Meio diferentes Assim que ninguém Ninguém costuma fazer Então a gente Está conversando Eu tive uma reunião Com o Dudu Essa semana que passou A gente teve algumas ideias Mas assim O que a gente for fazer Provavelmente vai estar Tudo atrelado Com imagem Para que Para que componha O 360 De colocar Nas mídias sociais E também No Youtube E ter E ter algum tipo De acompanhamento Audiovisual Estamos pensando Estamos pensando O que O que fazer Porque assim O novo capítulo Ele tem Ele tem tanto Conteúdo Dentro dele Ele tem tanto Estofo Que Tem tanta energia Foram três anos Fazendo Que Um Algo novo Assim grande Como um álbum Ou um DVD Ele ainda não passou Pela nossa cabeça Mas tem essas ideias De fazer pequenos complementos De coisas que Você falou Por exemplo Ah tem coisa Que ficou de fora Tem Tem coisa Que ficou de fora Ah mas tem coisa Que ficou de fora Que você queira fazer agora A gente até Deu uma Deu uma mexida Nessas músicas Mas por hora Elas ainda não estão Elas não Não chamaram Mas Por exemplo Nesse final de ano Eu compus uma música nova É Eu Eu fiz uma música Eu estou produzindo Um rapaz Chamado Leap Fiore E a gente Terminou o EP Tem quatro músicas Então isso também Acaba tomando um tempo A gente não sabe Se vai lançar agora Se não vai Tudo E Enfim Então tem um monte De coisa acontecendo O que efetivamente Vai Estar na Ponta da agulha Em primeiro Assim Eu não sei Mas Que tem coisa Sempre acontecendo Tem Eu ia perguntar Do DVD Mas você já acabou Até soltando Então não existe Nada assim Pensado Para um DVD Porque você sabe Que eu sou Das antigas De fazer coleção Mesmo De DVD De ter ali A mídia física Eu ia falar Exatamente sobre isso A gente usa O termo DVD Mas nem isso Existe mais Nem isso existe mais Então assim Quando você vai fazer Um disco novo Mas o que é disco Disco é um punhado De música na nuvem Hoje em dia E o tal DVD É a mesma coisa Na verdade A gente está falando De um apanhado De audiovisual A gente conversou Quando acabou o disco Eu e o Dudu A gente conversou De fazer Teoricamente Seria no final Deste ano Que estamos agora Do final de 23 Ao final da turnê Toda Mas Tudo pode acontecer Pode inclusive Não acontecer Então A gente não Tem nada descartado Mas a gente A gente tem muita ideia E muita coisa Prevista Por exemplo O A2 Que eu fiz Com o Conrado A gente Eu tenho a ideia De fazer mais Dois projetos Desse A2 Só que dois temáticos Tenho duas ideias Na cabeça E a gente A gente fica Todo Passa dois Três meses A gente senta Para conversar Eu fico olhando Para um Olho para o outro Olho para um Olho para o outro Qual que a gente vai fazer primeiro Qual que a gente vai fazer primeiro E aí fica nisso Então assim É meio uma questão de oportunidade De sentir como é que está O andamento do próprio disco A agenda Tudo É meio sentir um pouquinho Coisa para fazer Sempre tem Mas tem muitas novidades Vindo por aí O ouvinte consegue Acessar esse novo trabalho Do Pedro Mariano Em todas as plataformas No streaming É só digitar Pedro Mariano Novo capítulo Show É no dia 10 de fevereiro No palco do Tóquio Marine Hall Os ingressos Em toquiomarinehall.com.br Segue o Pedro Mariano Nas plataformas todas Arroba Pedro Mariano Oficial Que o ouvinte Encontra todos Os detalhes A agenda completa Por onde o show Vai passar Antes da gente encerrar aqui Queria reforçar um convite Hoje 10 da noite Estou de volta aqui Com o Antenados E na edição de hoje Recebendo Ana Beatriz Nogueira Que está em cartaz No Teatro Renaissance Aqui em São Paulo Fica dentro Do Hotel Renaissance Com o monólogo Um Dia Menos Um dos últimos textos De Clarice Lispector Imperdível Esse espetáculo Com Ana Beatriz Nogueira Que terminou agora De gravar Todas as Flores Novela do Globoplay E ela fala De uma série de novidades Também que vem por aí E ainda na mesma edição No mesmo programa A atriz e cantora Maiana Neiva Maiana que é muito conhecida Do telespectador Menor né Pedro Tem menos músicas Menos músicas Mas ela se empolgou E virou um disco Previsão pra março Então todas as novidades A Maiana Vai contar hoje As 10 horas da noite No Antenados Pedro agradecer A sua disponibilidade O seu tempo Obrigado pela visita Por dividir aqui As novidades da carreira Esse novo capítulo Da sua vida Obrigado Danilo Imagina eu que agradeço Agradeço o espaço Agradeço o carinho Agradeço a Band Dani Baci Obrigado Carol Agradeço a todo mundo Pelo carinho Os ouvintes que mandaram Mensagem Áudio E tudo mais E é isso Dia 10 a gente vai se encontrar Vamos poder cantar Junto Tenho certeza Que todo mundo Vai comparecer Em peso Lá no Toque Marine Hall E é isso Qualquer coisa Me busquem lá Nas mídias Como dizem por aí E a gente troca Troca figurinha Aos ouvintes Obrigado pelo carinho Pela audiência A gente se encontra Hoje à noite Às 10 da noite E na próxima semana Ao vivo aqui Com o do bom E do melhor Na sequência Vem aí o Bandeirada Com o Reginaldo Leme Mas a gente vai encerrar Com mais uma música Do novo trabalho De Pedro Mariano Tchau pessoal